Música Professor Sérgio Soares, muito boa noite. Queria começar, parabenizando pela vitória e pedindo o seu comentário, a sua análise do que foi esse Português e Juventus 1 a 0 aqui no Canindé. Boa noite Dom, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje foi um jogo onde nós mostramos a nossa superação, foi um jogo onde a equipe, com todas as dificuldades que se apresentou o jogo, nós conseguimos em alguns momentos jogar, mas eu quero parabenizar o meu setor defensivo, o corredor central, a gente neutralizou todas as ações do Juventus pelo corredor, empurrando essa bola pelo lado e dessa forma só bola aérea e a bola aérea a gente está muito bem com o Patrick, com o Luizão, depois o Flávio que entrou no final. Foi um jogo onde a Portuguesa teve muitas dificuldades, eu não quero abordar a questão da arbitragem, acho que isso aí eu vou deixar para a minha diretoria resolver. Mas assim, nós tivemos muita dificuldade no jogo em função de ser um acabou, ficou um jogo muito tenso. E meu time ficou tenso por algumas razões dentro do jogo. jogo picado, faltas e inversões de falta, a expulsão do Eduardo Justíssima, só que no lance do Daniel era um lance parecido, que na minha opinião, na nossa frente ali o Michael pisou no Daniel e aí consequentemente teria que ter uma expulsão, que não aconteceu. voltamos para o segundo tempo, fizemos o gol com o Patrick em uma jogada que a gente trabalhou muito ontem, e a jogada saiu, viramos com a zero, mas realmente com algumas dificuldades emocionais dentro do que acontecia no jogo. já na segunda etapa tentamos acalmar o pessoal, conseguimos e colocamos o que? Que nós teríamos que fechar o corredor central mais ainda, porque a gente ia empurrar o Juventus para o lado, e jogando o Juventus para o lado a gente com certeza ia ter bola alçada, e foi o que aconteceu, o Juventus alçou várias bolas, o Tomazela muito bem na saída, o Luizão, o Patrick, o Marzaga, o Tauan, e desta forma nós seguramos a equipe do Juventus. dentro do jogo, a melhor oportunidade do jogo na segunda etapa foi nossa, com o Mancha que apertou o zagueiro, roubou a bola, foi e a bola pegou na trave, e o Gustavo chutou e em cima da linha o setor defensivo do Juventus tirou. Então isso mostra superação, eu gostei que nosso time superou o torcedor mais uma vez, cara, muito obrigado, jogou junto, não é nem o décimo segundo jogador, foi o décimo primeiro, depois o décimo, então, cara, o Luan, a gente criou essa sinergia, foi um jogo onde a gente mostrou que a gente está muito no caminho certo, né, a gente está muito representando o nosso torcedor dentro do campo de jogo, está honrando esse símbolo, e isso me deixa muito feliz, foi isso que eu vi do jogo do Luan. Professor, algumas perguntas chegaram parte da imprensa, vou repassá-las ao senhor, começando pelo lado do professor Antônio Quintal do Paixão Lusa, que ele fala o seguinte, a portuguesa tem tido nos últimos jogos dramas como lesões e expulsões, e o time ainda assim tem conseguido superar tudo isso. Você acha que esse tipo de superação pode dar exatamente um ponto de equilíbrio, de experiência e competitividade que esse time vai precisar no decorrer da competição? Sem dúvida nenhuma, né, é aquilo que a gente fala, o time vai ficando cascudo, né, vai ficando cascudo, vai tendo respeito dos adversários, sabe que não é tão fácil jogar contra a portuguesa, eu acho que a gente está num processo evolutivo para quando nós chegarmos num momento importante da competição, a gente vai estar muito pronto. A pergunta do Cristian Gida, do Antiluza, ele fala sobre a superação, o Pet fala sobre a superação do time e também as expulsões, o impacto disso no jogo e para a formação da equipe próxima à partida contra o Linense. O impacto do jogo foi tudo isso que nós vimos, né, o Juventus tentando, a gente se fechando numa zona importante do campo, que foi o corredor central, empurrando o Juventus para o lado e fazendo com que o Juventus alçasse a bola. E impactou no nosso estilo de jogo, que é um time que joga e em alguns momentos conseguimos jogar. E para o momento seguinte, que é o jogo do Linense, a gente, eu falo sempre, né, Dom, vamos comemorar hoje e pensar amanhã para o domingo, porque ganhar é muito difícil, como foi hoje, foi muito difícil com as situações que aconteceram dentro do jogo. Professor Sérgio Soares, queria que o senhor comentasse, o senhor falou sobre essa relação com o torcedor, mas se o senhor imaginava que em sete rodadas o senhor conseguiria ter essa relação torcida-time que o senhor está vendo nos Jogos no Carindé e também nos Jogos Fórum? Quando nós tivemos aqui uma reunião com o pessoal da nossa organizada, eu e o Toninho, e nós conversamos com eles que a gente precisaria dessa sinergia. Eles eram muito reticentes ao que já aconteceu. A gente queria essa aproximação e essa conversa, essa conversa inicial, houve essa aproximação. E a gente pediu para que desse o voto de confiança, para que a gente desenvolvesse o nosso trabalho. É claro que as palavras, elas não convencem, né, mas você vê a atitude e aquela nossa conversa, ela começou na primeira rodada. Atitude, que ia ser um time que ia correr por eles, que ia honrar eles dentro do campo de jogo. E nós trilhando da primeira à sétima rodada, o time se entrega às sete rodadas. E o torcedor vem junto conosco. Então aquela conversa que aconteceu lá, comecinho de novembro, ela não ficou nas palavras. Ela teve na atitude e eles entenderam e perceberam, por isso, dessa sinergia que é espetacular, que nos fortalece a cada rodada. E a última pergunta, que é do Fernando Mendes, da Sudati News. Como que o treinador Sérgio Soares consegue lidar com essa arbitragem? Como segurar os atletas e a temperatura de um jogo que foi tão quente como esse? Olha, a minha experiência de ter jogado futebol, ela vale muito nesses momentos. Porque eu sei o que cada um deles está sentindo quando há um comportamento como esse do trio, que te enerva. E eu, como comandante, eu tenho que tentar acalmar a rapaziada. E, ao mesmo tempo, eu ser esse cara que vai conversar, que vai tentar mudar esse cenário. É difícil demais, sabe? Eu entendo meus jogadores, mas eu, enquanto comando, eu tenho que procurar fazer a poeira baixar. Porque você viu que a temperatura aumentou a cada momento do jogo. O árbitro ia enervando. Eu entendo que, para um jogo desse tamanho, a federação podia rever um árbitro mais cascudo, como é o jogo. O jogo de gente grande. Professor, muito obrigado. Parabéns por mais uma vitória. Agora descansa, porque o campeonato ainda dá longe de acabar. Valeu, Dom. Agradeço. Quero aqui dar mais um alô para o meu torcedor. Parabéns. Obrigado pela sua sinergia. Estamos juntos. Estamos caminhando. Está longe o nosso objetivo, mas a gente vai dar um passinho de cada vez. Obrigado.